Fala galera bonito do canal Leite de Trânsito, aqui o Ricardo e Companhia. Fala aí galera do canal Ricardo e Companhia. Tem que falar o slogan, se não falar o slogan não rola gente. Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece? Confia! Eu gostei tanto desse slogan, toda vez que apresento, se não falar pra mim não valeu. É verdade. Olha, no vídeo passado vocês viram aí, hein? Filipão, pra quem acompanhou aí, ó, há um ano atrás, viram o menino como é que tá? E o que que aconteceu com o Filipão no exame dele, Ricardo? Aprovado. Graças a Deus. E essa fera aqui, ó, foi colocada por Deus no nosso caminho pra poder preparar esse rapaz, deixar ele, ó, aprovado. Foi uma falta no percurso, nenhuma na baliza. 100% na baliza. A falta que ele cometeu no percurso. O que que ele fez? Esqueceu de dar uma sinalização. Seta na hora de sair. Só isso. É isso que a gente sempre fala, né Ricardo? O aluno fica tão preocupado com a baliza, é com a manobra tal, manobra tal, e na maioria das vezes o que reprova o pessoal. Coisa simples, coisa boba. E quer ver, uma setinha que ele esqueceu? É uma falta grave. Na hora do exame são três pontos anotados ali, ele só pode perder três. Então você pensa, ele tava saindo pro exame, esqueceu a seta, perdeu os três pontos que ele podia, ou seja, ele já sai dali sabendo que não pode errar mais nada. Agora uma coisa importante pra você que tá fazendo autoescola, tá tirando carteira, é, se você errou alguma coisa, errei uma seta, ou no início do exame deixou o carro morrer, não quer dizer que você perdeu o exame. Você tem que retomar ali o seu emocional, ficar firme, ficar tranquilo, pra que você possa continuar o exame e no final do exame buscar a sonhada habilitação. Exatamente. Ricardo, o que você me fala aí desse treinamento do Felipe? Quais foram as maiores dificuldades que ele encontrou, o seu trabalho com ele como profissional? O que foi feito pra poder fazer essa mudança significativa? Porque eu vi ele quando chegou aqui na autoescola Ricardo Companhia, e nós vimos, você também viu, logo antes do exame. Como é que foi esse trabalho, Ricardo? Ó, o Felipe a gente fez um trabalho de equipe, né, a nossa autoescola a gente trabalha em equipe, todos os instrutores ajudando um ao outro. E o que a gente fez? Fiz uma primeira aula com ele, a primeira avaliação, já chamei o Ronaldo pra ele ver como que o Felipe tava. Depois de um tempo parado, né, porque ele tava fazendo faculdade, estudando, ele me explicou que ele tava um tempo sem treinar. Com seis meses parado. Seis meses parado sem dirigir. Então ele voltou achando que ia chegar no mesmo nível que ele tava. E na hora que ele pegou o carro, ele sentiu muito, porque o carro era diferente, o lugar era diferente, e o treinamento não deu uma sequência e acabou perdendo muito. Então ele perdeu muito, mas na hora que ele foi retomando, ele foi retomando não só a técnica, a parte técnica, mas também a parte emocional, a confiança. Então uma das coisas que a gente tenta trabalhar muito aqui na autoescola Ricardo e Companhia é a confiança. Porque o aluno confiante, ele rende muito mais. Eu nunca tive dúvida quanto a isso. O emocional, já falei isso em outros vídeos nossos aqui, ele é fundamental, é essencial na preparação do candidato. E outra coisa que o Ricardo falou aqui, que ele fez, eu não acompanhei o treinamento, eu vi antes e vi agora, depois, junto com vocês. Mas outra coisa que ele falou é em relação à equipe, outros profissionais, quem acompanha o nosso canal sabe. Qual que é a minha recomendação? Não se prenda a um instrutor. Você pode até escolher um, Val, esse aqui eu me identifiquei melhor, ele consegue trabalhar melhor os meus problemas. Mas primeiro, para você saber qual o instrutor que é melhor, você precisa testar mais de um. Porque se você só conhecer um, ele vai ser o melhor do mundo para você. É verdade. Ou o pior do mundo, se você não conhecer outro. É verdade. Então tem que comparar. E o trabalho de equipe, que pelo menos pelo que o Ricardo me falou, o Felipe passou por três pré-exames. Três pré-exames. É outra coisa que eu sempre falo, tem que fazer o pré-exame. Olha, entrou no carro com o Ricardo, fez lá dez aulas. Ah, da quinta aula para frente, o aluno já fica confortável. Ele se sente à vontade do lado do instrutor. Aí troca, tira o Ricardo e coloca o outro instrutor aí. Mexe com o emocional. Mexer com o emocional é o que acontece na hora do exame. E é um trabalho que, assim, eu sempre defendi isso. E o Ricardo acaba de me declarar aqui que é um trabalho realizado em equipe na autoescola dele. Exatamente isso. É interessante que o aluno, depois que ele marcou o exame dele, se ele faz um pré-exame, né, Ronaldo? E é aprovado naquele pré-exame pelo instrutor, ele sente confiança. Agora, se ele faz um segundo pré-exame, por exemplo, vou fazer um segundo pré-exame, é aprovado. Isso aí vai crescendo dentro dele e ele vê que ele realmente é capaz. Se ele passou no pré-exame com o instrutor diferente, fez tudo certo, fez um pré-exame, mais um pré-exame, chega lá na hora, ele vai conseguir passar. Aí já fica o emocional bem seguro. Exatamente. Parabéns, Ricardo. Esse trabalho feito, tanto tecnicamente, que é o trabalho do dirigir, mesmo colocar a mão na massa, ele só vai dar um resultado positivo lá na frente, se tiver esse trabalho paralelo com o emocional, o lábio psicológico do aluno. E pelo que eu pude acompanhar aqui, já conhecia, inclusive foi por isso que estivemos aqui na autoescola e Ricardo Companhia, para testar, ver de perto se de fato é isso tudo que o pessoal fala mesmo. E eu, sinceramente, fiquei muito impressionado com a evolução do Felipe em dois dias. O trabalho foi feito em dois dias. Foi em dois dias. O Felipe chegou num dia, fizemos a primeira aula, fizemos quatro aulas no primeiro dia, né? Quatro aulas pesadas, né? Com intervalos, porque ele estuda na faculdade, estava com pouco tempo. No outro dia fizemos mais cinco aulas. Então foi um intensivão mesmo, porque ele precisava de realizar isso rápido para voltar para a faculdade. Mas pegou a sequência, Ricardo. Pegou a sequência e recuperou aquilo que precisava. Recolocou o Felipe nos trilhos, trabalhou o emocional, trabalhou o lado técnico, o resultado só pode ser esse. Felipe aprovado. Dizem as más línguas que para isso aí tem uma mandinga, né? Não sei se não... É, o negócio é forte. Qual que é a mandinga? É o caldinho de cana? Vamos botar fora do caldinho de cana aqui para vocês verem. Ah, desolvido. Tomou o caldinho de cana ali, tranquiliza, repõe as energias, chega lá... A gente tem que deixar o aluno bem confiante, para que ele chegue lá confiante e busca a carreira. O caldinho de cana é lá na região do Cepel, né? Lá no Cepel. Lógico, eu fui lá para acompanhar e o exame eu não fiz não, mas tomar o caldinho de cana também, de fato, da hora. Tudo certo. E depois de aprovado, qual que é o segundo passo aí do negócio? Tirar a potinha lá na porta do cruzeiro para desculper os atleticanos. Eu tive que fazer isso, gente. Pensa, eu que sou atleticano, né? Claro, mas o Ronaldo falou, não, vou tirar uma fotinha aqui na porta do cruzeiro e falar, me ajuda aí. Mas nós fizemos lá e é claro que foi muito bacana. A gente sempre tem que celebrar, a gente celebra com os nossos alunos. Vocês são do canal Ricardo e Companhia e convido também você, que é do Lei de Trânsito, para inscrever lá no canal Ricardo e Companhia. A gente sempre posta as fotos dos candidatos, aprovados, felizes. E a gente faz o quê? Aquilo que o aluno quer. Se ele é cruzeirense, a gente posta lá também, não tem problema não. O que vale é o aluno sair feliz. Tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Se você vai tirar a foto na porta do cruzeiro depois, não interessa. Com a América do cruzeiro, não tanto faz. Ricardo, prazerão. Prazer foi meu. Gostei muito do trabalho, foi uma coisa excepcional. Fiquei impressionado, como já falei para vocês. E ó, Ricardo e Companhia, Santinês, 390, o número aqui, né? 290. Eu guardei até o número, coloquei no meu GPS aqui já. É isso aí. Vai lá no canal, você vai encontrar o telefone, vai encontrar os meios de encontrar o Ricardo aqui. E com certeza, eu, Ronaldo, pelo que eu pude acompanhar do trabalho, é recomendado. Eu recomendo. Já viu quando você assina embaixo? Pô, por favor. Esse aqui é parceiro, tá? Pô, demais. Você que mora aqui em Belo Horizonte, está fazendo autoescola aqui em Belo Horizonte, está querendo treinar, autoescola Ricardo e Companhia, Rua Mantiqueira, 390, no bairro Santinês. O telefone é 34619310. Forte, forte demais, né, Ronaldo? Eu, se eu estivesse tirando carteira hoje, eu não teria dúvida. Ricardo e Companhia, quem conhece, confia. Quem não conhece, vem pra confiar também. Se o Ronaldo quer referência em trânsito aí, é um dos maiores, né, em um assunto de trânsito, está recomendando, você pode confiar aqui. Obrigado aí pelo maior, tá? Abraço, irmão. Valeu, brother. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.